Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Galera, é o seguinte Mano, tô aqui aonde aconteceu uma tragédia ontem, né? Tô em outro dia já, hoje já é outro dia E mano, olha só, velho E galera, vou meter aquele vídeozão, velho Vou descer a trilha do morro aqui de bike, cara Vou descer o morro dos conventos todo de bike Já não quero ir mais por esse percurso aqui Antes nós ia descer essa lomba fodida aqui, ó No vídeo não parece, mas esse morro aqui, nossa, mano Agora nós vamos por aqui que tem uma trilhazinha Nós vamos descer no talo, mano Passar lá pela casa da bruxa e nem que vai te cheque Então já deixa o like aí Pô, filma direito, só posso ter Já deixa o like, se inscreve aí no canal que nós vamos descer o morro de bike Beleza? Galera, não tô nem com o celular no bolso agora Não tem galho Agora já é Vamos dar-lhes Uhul O pessoal tá achando que eu sou meio louco, cara Nossa, essa bike aqui tá escapando, cara Vou dar camisa E o art check Uhul Mano, essa trilhazinha que eu vou descer de bike aí é a mais massa Vale, a bike tá sem frio, velho Puta merda, a bike tá sem frio Aqui tá com o mal frio dela Aqui tá com o frio dela Aqui tá com o frio, né? Acho que é isso aí Ah, vamos dar-lhe pau Ó, mas o frio tá ruim, cara Esse frio tá muito ruim, cara Ah, vamos dar-lhe Mano, vamos passar rachando ali no hotel Galera, aqui começa a descida do Morro dos Conventos A trilha mais insana que tem Pra descer de bike Sai, cachorro Sai Mano, nem que volte check Dá Ó, o pessoal vai matar Uhul Pega essa trilha, galera Pega Mano, o pessoal do hotel vai me matar Vamos dar-lhe, galera Agora eu quero ver se vocês são bons Essa trilha aqui é foda, mano Agora que vai começar Gostou muito Galera, agora o bicho vai pegar Puta merda, velho Nossa, olha essa descida aqui Faz tempo que eu não passo aqui, cara Uhul Uhul Vamos dar-lhe Acolha a trilha da Casa da Bruxa Vamos dar-lhe Uhul Uhul Dale Ó, galera Agora é a parte mais massa Uhul Uhul Mano, já quase me pegaram Nossa, aqui é a parte mais perigosa Velho, tem um buraco aqui, cara Pão, tão céu Puta que pariu, velho Nossa, que foda, mano Meu Deus do céu Nossa senhora Meu Deus, me matei, cara Puta que pariu Nossa, cabecinha Ai, meu Deus do céu Puta que pariu, galera Cai Nossa, minha perna Nossa senhora Puta que merda, velho Nossa, tomara que não estragou a bike Mano, olha o buraco, cara Olha, que eu vi, não deu tempo Olha aí, mano Meu Deus do céu, velho Tu é louco, cara Nossa senhora, velho Não, não Puta que pariu, cara Mano Aqui era o final da trilha Será que estragou a bike, cara? Nossa, merda Acho que estragou a bike, cara Bah Uhul, galera Olha aqui o pé de vela Bah, mano Não pegou o freio, cara Nossa senhora Entortou o guidom Galera, não pegou o freio da bike, mano Tu é louco, cara Nossa senhora, mano Vou até bater uma foto desse buraco aqui Meu Jesus, cara Tu é louco Não, não, galera Meu Deus do céu Depois dessa Nunca mais, né Nunca mais Sorte que eu não me machuquei, cara Sorte que eu não me machuquei Senão eu tava fudido Vou mostrar o buraco aqui Nossa, tem a marca da freada aí Mano, aqui pegou o pé de vela, eu acho Que pegou o pé de vela Nossa senhora, mano Meu Deus do céu, cara Oh, velho Aqui na trilhazinha Mano, aqui Eu vou embora, né Galera, essa trilhazinha aqui É a trilhazinha da macumba, mano Mas eu não tava ligado Que tava com esse buracão aí Mas a trilha é massa, né Vocês viram, mano Oh, a trilha é insana demais, cara Meu Deus do céu Não, olha o buraco Olha o buraco Pensa, não, não Tá louco Mas, oh A trilha aqui é muito massa, cara A trilha aqui é demais, velho Mano, olha só o buraco, cara Finaliza aqui, galera A gente sai na ciclovia daí, ó Tá ligado Meu Deus, cara Oh, olha o buracão que tá aqui, cara Oh, a sorte que eu não vim correndo, mano Eu ia me matar aqui, cara, hein Oh, eu ia dar ele aqui Oh, o tamanho do bagulho, velho Do buraco Tu é louco Não, não Ah, pode Pode abandonar Ai Quero ver se não estragou a bike Mano, o pé de vela Eu acho que tá com Acho que estragou Deixa eu ver aqui Ah, eu acho que furou o pneu, velho Não acredito Tá boa, cara Não tá ruim não, hein Mas eu acho que o pneu tá murchando Deixa eu ver Não, não furou não Ah, arranhou a roda aqui, ó Que bosta Galera, quase me matei, né Puta que pariu Mano, mas essa destra de bike aí, galera É a mais massa que tem no Morro dos Conventos Agora eu tô indo lá na padaria tomar um cafezão Vou comer um risoles, né De risoles de queijo E uma Coca-Cola Lata, bem gelada Galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Bah, mano Pena que eu A sorte que eu não me machuquei, velho Pelo menos isso, né Mas essa semana eu tô com azar, hein Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal É nó, valeu Tchau Tchau Tchau